Bom dia aí pessoal, coisa boa aqui para nós hoje, naquela série unboxing, abrindo a caixa, unboxing aqui, unboxing 4 gatos loucos, 4 gatos loucos, chegou aqui a caixa, vamos abrir aqui, 4 gatos loucos, 4 porque são 4 enólogos, os fundadores da 4 gatos loucos, a expressão argentina que significa ninguém ou desconhecidos, são os 4 enólogos fundadores da Chacana, tremenda vinícola argentina e esse projeto é um projeto muito bacana, é um vinho top da região de Guautalari, escolheram uma região que hoje está se fortalecendo como uma das regiões mais promissoras para Malbec e Cabernet Franc na Argentina, Cabernet Franc, grande inimigo Guautalari, 100 pontos do Malbec Parker, primeiros 100 pontos da Argentina, região de Guautalari e esse projeto então 4 gatos loucos está aqui, ele mostrar para vocês aqui, são Malbecs, 18 meses de barrica, vinhedo pequeniníssimo, antigo, mais de 130 anos de existência e 1320 metros acima do nível do mar. São 4 gatos loucos, são 4 garrafas, são 4 rótulos diferentes do mesmo vinho, é o mesmo vinho dentro das garrafas, mas com rótulos diferentes. Então, está esse aqui, está esse aqui, esse aqui veio duas versões, são 3 rótulos diferentes para falar a verdade, mas não é diferente, esse que eu acabei de mostrar tem o 4 gatos loucos, esse aqui o 4 está escrito, 4 gatos loucos, ali o outro era 4 número 4, então são parecidos, mas são rótulos diferentes. Então são 4 rótulos diferentes do mesmo vinho e o último aqui, né, para vocês verem aqui, são vinhos com 14,5% a 15% de álcool, extração monstruosa, este 15%, essa safra aqui, 15% de álcool, portanto uma extração fantástica e não tomei ainda, eles acabaram de chegar e vamos tomar juntos aqui, em breve posto aqui a degustação e nós vamos juntos aqui. Então, pessoal, por hoje era só, vamos em frente, 4 gatos loucos, mesmo zenólogos fundadores da Chacana, região de Igual, está lá em 1320 metros acima do mar, vinhedos de mais de 130 anos de existência e vamos provar esse tremendo Malbec aqui, esse projeto interessantíssimo, 4 gatos loucos, abraço e bom ano novo para todos aí.